Eu queria apontar um segundo aspecto que nós estamos vivenciando, Presidente, a V. S. Sabe bem, na questão da DPF sobre o sistema carcerário e prisional, que é o problema da execução, que é um dos maiores desafios, sabemos todos, da jurisdição constitucional. Tanto é que, em princípio, as leis que cuidam dessa temática, elas não têm um processo de execução. A Corte, na lei orgânica da Corte Constitucional alemã, tem lá regras esparsas sobre a execução. Quando a gente avança para esta sistemática, que é a questão do estado de coisa inconstitucional, de alguma forma, nós temos esse imenso desafio e nós sabemos bem, para ficarmos nesse primeiro caso paradigmático, que é o caso do sistema prisional, claro, fizemos avanços. A questão do FUNPEN, avançamos em algumas questões quanto ao descontingenciamento. Todavia, daí para frente, começamos a ter imensas dificuldades. Todos nós sabemos que esse próprio modelo se inspira naquele caso desafiador da Corte Suprema Americana, Brown vs Board of Education, em que se enfrenta todo aquele estado de coisa da dessegregação racial. Mas aqui, vejam os senhores que muitas das questões envolvem ações do Executivo, o próprio exemplo que já foi citado agora por vossa excelência, do eventual desmonte da máquina, quer dizer, a ideia de desmontar um sistema de fiscalização, que me parece já estabelecido. E aí, então, eu pontuaria esse aspecto, peço desculpas, político, no sentido amplo do termo, que é a polêmica que hoje graça no campo internacional, como se nós fôssemos responsáveis pelas mazelas do mundo em questão ambiental. Nós chegamos já aqui no tema do meio ambiente, todo aquele debate no governo passado sobre o tal fundo da Amazônia. E lá vinha sempre uma pontuação sobre a contribuição ou a suspensão da Noruega. Todos nós sabemos, a Noruega é um país que produz petróleo, muito responsável pela questão da produção de carbono. Agora tomou decisão de pesquisar minério também no fundo do mar. Veja, e ficamos nós recebendo lições desses países. Não que nós não devemos ter lições, mas tomemos nós mesmos as nossas lições a partir do texto constitucional, ou como vossa excelência costuma dizer, ministra Carmen, o nosso amigo Canotilho, que diz que esta é uma constituição que consagra o estado de direito ambiental. Portanto, é a partir do texto constitucional que nós devemos nos inspirar e, por isso, faria também essa ressalva e reserva mental em relação à continuidade desse estado de coisa inconstitucional. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.